O nerd é pop, meus queridos. E entrando assim no clima da maior Comic Con do mundo, a CCXP, que acabou de acontecer, vocês estão sabendo, a CCXP? Eu bolei essa listinha crocante com 10 séries pra ter orgulho de ser nerd. Nerd alert! Nerd alert! No décimo lugar, temos uma série que surgiu assim, como quem não quer nada, e se tornou uma das séries nerds mais divertidas da atualidade. Essa é perfeita, principalmente pros nerds gamers. Estou falando de Mythic Quest, A trama gira em torno de uma empresa desenvolvedora de games de RPG multiplayers, na qual o seu dono e seus funcionários lutam para manter a marca no topo, mas nem sempre eles se entendem. Mythic Quest é aquela comédia nerd de escritório que todo mundo ama, porque olha só, tem humor ácido, tiradas inteligentes, e faz muita sátira com os bastidores daqueles grandes estúdios de jogos. Sabe aquela cultura descolada? Com o cara no comando, que até que é visionário, mas se acha muito mais genial do que realmente é? Super narcisista? Rob McElhaney faz muito bem esse papel do cara bem sucedido, que acaba ficando descolado da realidade. E olha só, ele não é apenas o protagonista, ele também é um dos criadores da série. Quem já conhece seu estilo de humor de outra ótima comédia chamada It's Always Sunny em Filadélfia, sabe que esse cara não tem medo de ser ousado. Inclusive, Mythic Quest foi um projeto criado em parceria com Charlie Day, que é o seu colega de elenco de Sunny com a Megan Gantz, que também trabalhou em Sunny como produtora executivo e em outra série super nerd chamada Community. Falando em Community, o Danny Pood também está no elenco de Mythic Quest. Então assim, é muita gente boa numa série só. Mythic Quest tem duas temporadas completinhas já disponíveis e a terceira está sendo exibida nesse momento na Apple TV+. Bom, já que eu comecei a lista com uma série não muito conhecida, pro nono lugar eu vou te chocar. Já vou chamar uma série que, óbvia, precisava estar nessa lista, porque ela é considerada por muitos a série nerd de todos os tempos. Talvez você estava até achando que ela estaria mais pra frente na lista, mas pode entrar The Big Bang Theory. É inegável o sucesso dessa história sobre os amigos nerds e socialmente desajeitados que fazem amizade com a vizinha gata e descolada. The Big Bang Theory teve 12 temporadas, 279 episódios, um sucesso de audiência estrondoso e inúmeros prêmios. O grande diferencial aqui foi a forma leve e divertida que a série mostrou que a vida dos mega nerds é muito mais do que Comic Cons, jogos e noites de trabalho no laboratório. The Big Bang Theory se tornou um fenômeno da cultura pop. Todos os artistas, todo mundo envolvido com nerdice queria participar dessa série. Era super comum você assistir a um episódio e dar de cara com uma Carrie Fisher da vida. Ou Stephen Hawking. A série bombou por saber usar o humor americano típico, aliado ao estereótipo dos nerdolas, mas dando uma humanizada neles. O próprio Sheldon é um personagem que passou mais de uma década aprendendo a ser humano. E pra mim, o grande mérito de The Big Bang Theory é a forma como a série tornou cool, sabe? Fez um nerd bazingueiro assumir sua nerdice. Ficou legal você ser nerd. The Big Bang Theory está completinha na HBO Max. E falando em nerdice, como eu falei no começo do vídeo, eu mencionei a Comic Con Experience, eu queria te convidar a dar uma checada no meu Instagram, Série Maníacos TV, porque está bem legal. Tem tanta coisa legal. Dá uma olhadinha lá nos videozinhos que você vai curtir. Está maravilhoso. Muito bem, a série no oitavo lugar é dedicada para os nerds da programação. A galera que passa o dia bolando apps e sites. Chegando com tudo é Silicon Valley. Richard Hendricks é um programador que desenvolve um software revolucionário de compressão de dados e decide fundar sua própria empresa batendo de frente com as grandes indústrias tecnológicas do Vale do Silício. A série é uma paródia do cotidiano das empresas de tecnologia usando do humor para criticar e colocar em evidência comportamentos odiáveis ou suspeitos que acabaram se tornando muito comum na cultura das startups. É aquele humor sujo, ágil, que faz piadas com Google, a Apple. Todas as gigantes do mundo tech são sacaneadas nessa série. Silicon Valley teve seis temporadas e todas elas estão disponíveis na HBO Max. O sétimo lugar dessa lista é uma produção tão boa, mas tão boa que poderia estar até em primeiro lugar. Você vê o nível dessa lista. Estou falando de uma verdadeira loucura em formato de animação e um respiro muito bem-vindo para quem quer fugir das histórias nerds padrão. Olha lá aí, Solar Opposites. Uma família de alienígenas é obrigada a viver na Terra após sua nave quebrar na aterrissagem. Adotando o modo de vida da classe média americana, eles vão cada vez mais se aproximando do comportamento humano ao mesmo tempo que eles não abrem mão de uma boa trollagem com tecnologia intergaláctica. Solar Opposites é um poço sem fundo de criatividade e alopração. Nenhum assunto é sagrado ou intocável. As piadas, cara, são metralhadoras, assim, de referência à cultura pop. E cada episódio é mais insano e divertido que o anterior. E sempre que eu falo de Solar Opposites, eu destaco a trama da parede, que é praticamente uma história dentro da história onde humanos miniaturizados vivem numa sociedade sempre à beira do colapso, que é simplesmente genial. Poderia ser até uma animação separada, tão bom que é. Inclusive, essa é uma animação do Justin Roiland, o mesmo criador de Rick and Morty. Solar Opposites está disponível no Star Plus com três temporadas. Agora, a série que ficou em sexto lugar também é tão boa, mas tão boa, que também poderia estar com a medalha de ouro dessa lista. Essa é uma queridinha. É uma das séries favoritas da minha vida. Um dos melhores sci-fis já feitos na história da televisão. Se prepara para atravessar o portal estelar, porque chegou Stargate SG-1. A fantástica série que dá continuação ao filme Stargate de 1994 acompanha uma equipe da Força Aérea Americana na missão de proteger o planeta de ameaças alienígenas usando aquela mesma tecnologia extraterrestre apresentada no filme. Uma das melhores coisas de Stargate SG-1, além do elenco, encabeçado pelo ótimo Richard Dean Anderson, nosso querido MacGyver, é usar essa questão dos povos avançados alienígenas sendo vistos como deuses por outras raças ao redor dos cosmos. É quase que uma expansão das mitologias egípcias, grega, nórdica, além de lendas como o Rei Arthur e outras, tudo é usado como se fosse historinha de alienígena. E é claro, tem muita tecnologia e tramas ultra nerds. Eu me lembro de sempre ficar impressionado com a inteligência do roteiro de SG-1. Eles sempre tentam encaixar explicações científicas ou mitológicas nas tramas alienígenas. É maravilhoso. Stargate SG-1 teve dez temporadas e algumas delas estão disponíveis na plataforma do MGM dentro do Prime Channels. Infelizmente, aqui no Brasil, a franquia Stargate não é muito valorizada. É complicado você encontrar a série e todas as outras. Eu tenho a sorte de ter todas as temporadas de todos os spin-offs em DVD e Blu-ray. Eu espero que um dia essa fantástica obra esteja completinha em algum serviço de streaming aqui no Brasil, porque é bom demais. Continuando, vocês sabem que uma lista nerd que se preze precisa de alguma coisa relacionada a RPG. Você concorda comigo? No quinto lugar, temos uma animação que é uma das coisas mais legais do catálogo do Prime Video. Você já escutou a palavra de... A lenda de Vox Máquina! Meus queridos, se preparem para se apaixonar por um grupo de heróis improváveis que junta feiticeiros, anões, elfos para defender o reino das forças do mal, ganhando fama e um dinheirinho no processo, porque boleto também não se paga sozinho. Com uma pegada adulta, bem violenta, piadas sujas e muito bom humor nerd, Vox Máquina é uma criação de um grupo de dubladores e amantes de RPG que usaram sua campanha como inspiração para essa animação. O pessoal do Critical Role é tão popular e querido que suas lives de RPG já foram assistidas por milhões de pessoas e eles até conseguiram trazer atores famosos para participações especiais em Vox Máquina, como David Tennant e a Dina Torres. A lenda de Vox Máquina foi tão bem que até o momento o Prime Video só lançou a primeira temporada, então está fácil de assistir, mas a animação já está renovada até a terceira temporada. Mas manda mais, manda mais que está pouco. Vai lá, pode devorar Vox Máquina sem medo, porque é sensacional. No quarto lugar, temos uma queridinha das antigas. Essa é lá de 2007. E hoje, 15 anos depois, seu protagonista, inclusive, é um dos grandes astros da DC Comics nos cinemas. Estou falando de Chuck. Imagina um nerd comum que trabalha numa loja de informática e tem uma vida tediosa, sem qualquer perspectiva de mudança. Esse é o nosso querido protagonista. Só que certo dia, ele recebe um e-mail codificado que faz download de segredos de estado diretamente no cérebro dele. O Chuck absorveu informações ultra sigilosas e habilidades únicas num piscar de olhos. É claro que ele é imediatamente recrutado pela CIA, mas Chuck está longe de ser aquele agente secreto perfeito e aí que entra o lado da comédia. Tem coisa mais nerd nessa vida do que você ser um computador ambulante? E ainda temos o carisma contagiante de Zachary Levi, nosso querido Shazam, que teve sua carreira catapultada exatamente nessa série. Ah, sabe quem também está no elenco de Chuck e teve sua carreira catapultada depois de participar dessa série? Ela mesma, Ivone Strahovski, a serena de The Handmaid's Tale, que em Chuck chutava bundas, mano, como se não houvesse amanhã na pele de uma agente secreta maravilhosa. Agora, quem chutou a bunda, assim, com força dos nerds brasileiros, foram os serviços de streamings. Mano, não tem nenhum lugar. Onde você vai assistir Chuck? Não vai. Na verdade, olha que louco isso. Apenas... Eu fui procurar, né? Onde é que eu vou recomendar Chuck pra turma? Tem o 24º episódio da 4ª temporada no Prime Video. Você acredita? Já viu essa, Bubu? Tem um episódio de uma temporada só? Nunca tinha visto isso. Quantas temporadas ela tem? Cinco! Aí eles botaram o último da quarta. Não entendi nada. Enfim, deixa essa série aí no seu radar pra quando ela pingar completinha em alguma plataforma, porque vale muito a pena a maratona. Olha aí, chegamos ao top 3 da lista e agora a coisa fica tensa. Só que assim, pra você ter acesso a essas três melhores séries nerds de todos os tempos, você precisa ser inscrito aqui do canal. Dá like no vídeo. Essa é a única forma de você ver essa listinha completa. Ela só vai aparecer no YouTube, depois você clicar aí no like e se inscrever no canal. A medalha de bronze vai para mais uma das minhas produções favoritas da vida. Não existe nada mais criativo e insano na TV. Ele é o ser mais poderoso do multiverso e seu leal companheiro é destemido, jovem e sempre tem uma boa tirada na ponta da língua. É claro, só poderia ser Rick and Morty. Mano, essa é facilmente a minha animação favorita da atualidade. Eu diria que não tem roteiro mais nerd nos dias de hoje do que Rick and Morty. Rick é um cientista ultra genial que arrasta seu neto e de quebra toda a família para aventuras pelo universo, mergulhando em tramas que abrangem o espaço-tempo, universos paralelos e muita, mas muita loucura. Com muita metalinguagem surtada que não poupa ninguém, Rick and Morty é uma metralhadora ácida que ainda consegue ser profunda e até ter camadas. A coisa aqui não é pura bagaceira, não. Existe muita complexidade e sofisticação nas histórias. E no meio das aventuras mais insanas possíveis, ainda dá tempo de se emocionar e refletir com tramas que são verdadeiras pedradas no emocional de qualquer um. Justin Roiland e Dan Harmon, o mesmo criador de Community, extrapolam tudo que a humanidade conhece sobre ficção científica num verdadeiro desbunde de criatividade e ousadia. Rick and Morty está atualmente na sua sexta temporada, todas disponíveis na HBO Max. Para a medalha de prata, eu vou roubar. Ah, não quero saber. A lista é minha, faz o que eu quiser. Dessa vez, não se trata apenas de uma série, mas sim de uma franquia inteira, que começou nos anos 60 e até hoje está indo audaciosamente onde ninguém nunca foi antes. Abram alas para Star Trek. Meus queridos amiguinhos nerds, como não enaltecer essa franquia, que foca nas missões de diversas tripulações, até Enterprise, tem a Discovery, tem um monte aí, e eles utilizam a ficção científica e o futurismo para comentários sociais, ao mesmo tempo que mostram uma visão cheia de esperança e otimismo para o futuro. E se hoje temos múltiplas séries no ar, animação, filmes e outros projetos em desenvolvimento, é porque a franquia Star Trek nunca deixou de ser relevante. Uma das coisas mais legais é que, dependendo da série, o tom muda. Por exemplo, se você pegar a fase clássica ou até mesmo a série mais recente, Strange New Worlds, as missões assumem um tom mais científico e exploratório. Agora, já em Discovery, as coisas vão mais para o lado da ação, do sci-fi mais contemporâneo, e, é claro, muitas batalhas intergalácticas. Vida longa e próspera para aquela que talvez seja a franquia nerd mais importante de todos os tempos. As séries clássicas de Star Trek estão disponíveis na Netflix, e as mais recentes, Discovery e Strange New Worlds, no Paramount+. Ah, não posso me esquecer, né? Tem animação também em Lower Decks, que é muito legal e também está no Paramount+. Hum, é agora. A série para ter orgulho de ser nerd. A medalha de ouro. O topo do ranking. A melhor série nerd é... Community! Ah, que saudade eu tenho dessa preciosidade. É muito louco pensar que a série mais nerd que existe começou contando a história de um advogado com o diploma revogado, que vai terminar o curso numa faculdade comunitária, e lá ele encontra um grupo de estudo. Um grupo de estudo muito adorável. E é aí que começa uma verdadeira salada de referências que se encaixam em camadas perfeitas de comédia, metalinguagem e muita loucura. Ó, entre os episódios mais marcantes estão os de torneios de paintball, os com sociedades secretas, sátiras com Doctor Who, e tem até um episódio com stop motion, que é lindíssimo. E tudo isso funciona muito bem. O resultado é maravilhoso. Claro que tivemos turbulências em Community, principalmente depois que o Dan Harmon, o criador da série, foi demitido um pouco antes da quarta temporada. Teve um monte de treta de bastidores, teve treta com o Chevy Chase, teve também. Mas, recentemente, saiu a notícia de que Community vai voltar. Six Season and a Movie! Elenco original e tudo, que delícia! Aproveita pra devorar Community na Netflix e me conta aqui nos comentários, quem é mais nerd? O Abed ou o Sheldon? Vamos fazer essa disputa aí. Muito bom! Essa foi a lista das séries nerds... Opa! Recebendo aqui da produção, peraí, temos uma menção honrosa? Opa! Dica bônus! Essa é especial pra quem assiste o vídeo até o final. Estou falando de Battlestar Galactica! Essa é mais uma das séries que eu mais amo nessa vida. Série nerd de sci-fi hardcore. A história de Battlestar Galactica mexe muito com temas adultos, cara, e tem muita reviravolta. Os Cylons são uma raça robótica criada pelos humanos que acabam se rebelando contra a humanidade e fogem. Anos depois, eles evoluem e lançam um ataque nuclear contra a raça humana, aniquilando praticamente toda a vida humana existente. Os pouco mais de 50 mil sobreviventes ficam vagando no espaço a bordo de algumas naves civis e de uma nave militar chamada Galactica, que agora carrega a esperança de recomeço da raça humana. E eles partem em busca de um planeta lendário que foi a origem dos humanos. Um pequeno planeta azul chamado Terra, que muitos nem acreditam que realmente existe. Tem o Battlestar Galactica original dos anos 70, mas eu estou falando do reboot, que tem um texto muito mais puxado pra paranoia, tramas políticas e religiosas. Como os Cylons evoluíram a ponto de ficarem idênticos aos humanos, qualquer personagem é suspeito. Qualquer um ali pode ser um agente Cylon infiltrado ou adormecido. Infelizmente, essa é mais uma ótima série que não está disponível no Brasil. E, novamente, eu tenho sorte de ter todas as temporadas de Battlestar Galactica em Blu-ray. Mas é isso, pessoal. Me conta aqui nos comentários qual é a sua série nerd favorita, qual você sentiu falta. Eu não coloquei Doctor Who de propósito, porque eu coloco Doctor Who em toda a lista aqui nessa série do canal. O povo não aguenta mais me ouvir falar sobre Doctor Who. Mas não vai embora sem deixar um comentário e clicar no joinha, viu? Estou te esperando. Tchau.